e aí galera boa tarde vai ensinar hoje é fazer a instalação de codecs no computador eu tô usando o windows 8.1 caso você tem que não sabe o que é codec no caso são programas que vão fazer tocar certos tipos de arquivo um arquivo avi por exemplo um filme mp4 esse tipo de coisa talvez você tá com algum arquivo de vídeo que não roda no seu computador é porque você precisa instalar um codec o melhor é este aqui ó k lite vai sair direto k lite codec esse aqui é o melhor você vem aqui no baixo aqui clique aqui e pede para baixar depois que tiver feito download vai lá onde você baixou o arquivo no caso que eu já tinha ele aqui no meu hd externo deixa eu ver se eu acho ele aqui e clica para instalar aí é só vim dando next ele instala também um player media player classic é muito usado muita gente gosta de usar ele é mais leve só mais para mostrar a imagem mesmo e aí 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 Vou botar aqui e pegar um arquivo de vídeo. Aí galera, depois que você enviar esse aqui para fazer a instalação, você vem aqui no seu Windows, arquivo de programa, que é um programa de 32-bit, calar de codec, se não tiver instalado lá no caso o atalho, você vem aqui e enviar para a área de trabalho. Só isso. Pronto, esse aqui é um vídeo meu que eu tenho aqui e abriu no Media Player Classic, que é muito bom. E agora vai rodar todo tipo de arquivo também, você não vai precisar instalar mais coisas que esse programa já instalou todos. É só isso, espero que ajude aí e até mais, valeu!